Fala pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como pega a espada do Nito. É uma espada bem forte aí, eu tô aqui bem no início do jogo. Acabei de pegar meu personagem aqui, só peguei a humanidade ali no poço. E evoluí aí dois pontos, justamente pra usar a arma. Aqui eu vou fazer o caminho aqui, rumo à cripta. Mas eu vou aqui por cima pra poder pegar um item, vai facilitar aí nossa jornada. Aqui é o osso do regresso, que eu vou pegar nesse baú aí à direita. Após a gente pegar a espada, a gente pode usar o osso do regresso aí. E voltar pro santuário aí, duelo do fogo. Não precisa fazer o caminho todo de volta. Aqui eu equipei só o escudo, pra poder ficar bem leve aí, pra poder... Esquivar aí das caveiras, defender. O objetivo não é atacar ninguém, essas caveiras são bem fortes aí pra... Pra meu nível atual. Aqui a gente tem que acionar ali a... Alavanca ali, rapidamente. Tomar cuidado aí com esse... Necromancer aí. É só pegar o timing aí, o timing aí, o... No momento certo. E esquivar aí da bola de fogo. Aqui tem que tomar cuidado com essas caveiras. Aqui passa um pouco defendendo, geralmente essa aí rola ou pula. Essas duas aí, elas podem te matar fácil. Aí aqui é o atalho, pessoal. Vocês tem que ficar exatamente nesse ponto aí, que eu tô. E dar o rolamento pra cair nessa... Nessa beirada aí. Caindo ali, vocês rolem imediatamente aí pra frente. Porque tem as caveiras explosivas aí atrás. Os crânes explosivos. Se ficar ali, vai morrer. Se levar uma explosão daquela. E por fim aqui, o último perigo aqui que a gente tem pela frente aí. É esse demônio de titanita. Tomar bastante cuidado aí pra não levar... Ataque dele aí, que ele pode te matar na hora. Ali eu peguei os três olhos ali de... Os olhos da morte. Que é justamente o que a gente precisa aí pra entrar no pacto. Aqui tá o caixão. Que vai... Aqui o... O sarcófago aqui. Ataúdo, sei lá. Vai transportar a gente lá pro Nito. E é importante pegar aqueles três olhos da morte ali no final. Porque você precisa pelo menos de um dele pra poder entrar no pacto. E é importante pegar aqueles três olhos da morte ali no final. Tá aí a espada. Ainda ganhou um milagre. Equipo aí, ó. A espada, ela... Quase 300 de ataque já. Nesse nível aí do jogo. Eu não posso usar ela por enquanto. Porque a gente precisa no mínimo aí de... De 16 de força. Pra poder segurá-la em duas mãos. Aí a gente pode usar. Pra mim tá fácil. Eu já tô com 15. Eu... Usei aí o... As almas que eu ganhei matando o demônio do asilo. Pra poder upar dois níveis. Aí eu vou usar essa almazinha ali que eu peguei no meio do caminho. Eu vou evoluir mais um ponto de força. Pronto. Tá aí, ó. Agora o X desapareceu. Tô podendo usar em duas mãos. Espada muito forte. Quase 300 de ataque. Ali, ó. 287. Muito boa pro início do jogo. E tá aí... Tá aí o modo fácil ativado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva lá no canal. Tem aí bastantes vídeos aí. Guia de platina praticamente completo. Espero que aproveite. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.